Você tem o seu celular para co... Eu não consegui ver ainda, tá? Agora eu consegui. Vou matá-la já? Calma, moço. Pode, 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 pode deixar. Agora eu consegui. Eu não vi um prato de balada, mãe. Parece que eu não queria comer. Ai, não vi uma coisa. Eu não vi um prato de balada. Não vi um prato de balada. É, mas tá morto? Ele pegou. Esse gatinho desse tamanzinho aqui. Pegou o quê? O rato, olha o tamanho maior que ele. Eu sei, mas pegou como? Como? Com os dentes e com as garras. Quem? O gato? É, vem cá ver. Até que enfim. Olha o tamanho disso. Uai, mas é desse tamanho mesmo. Tem branco ali. Agora tem jeito desse catapro que montou outra coisa. Viu? Você não pode deixar o minuto. Tchau.